Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta quinta-feira, 6 de abril, do Opinião Litoral. Vão participar analisando as notícias com você o jornalista e advogado Marcelo Pavão e a advogada Camila Amorim. Talvez seja, Marcelo Pavão, a pauta mais triste que eu já vi num dia assim de Brasil. Não é só pelo acontecimento em Santa Catarina de ontem, que aliás a gente até já tinha comentado na edição de ontem do Opinião, mas o ônibus incendiado no Rio, o bebê abandonado em Bertioga, onde houve novas revelações, assim uma série de acontecimentos que mostra que uma parte da nossa sociedade brasileira claramente está doente. Porque uma sociedade, e isso não é restrito ao Brasil, nos Estados Unidos já foram 143 ataques em escolas nesse ano, que não são tão divulgados. Uma sociedade é considerada mais civilizada, tanto mais civilizada quanto melhor ela tratar deficientes, idosos e crianças. Uma sociedade que produz assassinos de crianças é uma sociedade doente, não é? Boa tarde. Pelo menos uma parte. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Camila. Boa tarde, todo mundo que nos assiste. Paulo, é o retrato. O retrato não é nada novo, mas é o retrato que a gente tem da sociedade atual. A humanidade está doente. Nós estamos convivendo nessas últimas décadas com uma evolução tecnológica jamais vista na história da humanidade. Se a gente começar lá desde a invenção da escrita com os sumérios, 4, 5 mil anos atrás, a gente vai acompanhar numa linha da história que nunca na história da humanidade houve tanto avanço em tão pouco tempo. É óbvio que alguma hora isso ia dar problema, que é o que está acontecendo hoje, Paulo. A gente está, nos últimos anos, se acostumando a ver situações e a gente comentava de forma até inocente. Ah, a gente está numa lanchonete, antes de chegar o sanduíche, o pai ou a mãe pegam um celular e dá na mão da criança para ficar jogando, para ela ficar se entretendo com o celular e não encher o saco durante a refeição. E aí isso foi evoluindo. Hoje a criança, ela acorda, a mãe, o pai, ou a avó, a babá, seja lá qual for o nível social dessa criança, ela já tem um celular na mão com os aplicativos que ela mesma abaixa. E isso ia dar algum problema, Paulo. A gente está com um excesso de informação e as pessoas não estão aprendendo a consumir informação. É daí que a gente está começando a ver essa questão das fake news, das mentiras, porque as pessoas não aprenderam a consumir. Nós estamos vendo recentemente aplicativos de namoro, agora estão sendo utilizados para quadrilha, para sequestro, estão sendo utilizados por pessoas mal intencionadas para se envolver com essas pessoas e aí as coisas serem deturpadas e acabar muitas vezes, ou em assalto, ou até em morte. Então, a gente está doente e eu só discordo com você no detalhe, Paulo, é que eu acho que todos nós temos maior ou menor grau, mas todos nós saímos doentes dessa pandemia, desse excesso de informação, desse excesso de a gente depender do celular. Muitas vezes a gente já está na cama, deitado, pega o celular para alguma coisa e não tem necessidade, a gente precisa se adequar. Então, te respondendo, Paulo, eu penso que a gente precisa sociedade civil, meios de comunicação, principalmente, e aí eu sempre vou usar esse termo. Há uma necessidade real do jornalismo profissional retornar aos bancos universitários. A gente precisa ter obrigatoriedade de formação em comunicação social, jornalismo, publicidade, a gente precisa de regras para informar. Nós precisamos combater essa legião de influencers que nada dizem, são apenas instrumentos para monetizar aquilo e a gente precisa desbanalizar as redes sociais, a comunicação, trazer informação e reeducar a sociedade, Paulo. A gente precisa ver as crianças, os adolescentes, os adultos e também as pessoas já com mais idade, porque se a gente deixar correr solto, Paulo, a gente está vendo essa questão de Blumenau. O rapaz, ele pediu orientação, teve gente que deu situações, não é nem dessa de Blumenau, da anterior, que pediu, aquele menino que semana passada pediu orientações e teve pessoas que deram orientações de como o crime devia ser feito. Corretamente, a gente precisa, primeiro, tirar da mídia esses falsos vingadores que ficam fazendo isso para notoriedade. Então, a gente precisa realmente tomar posturas novas, políticas públicas, educacionais, civis e oficiais para a gente conter, porque a sociedade está doente, Paulo. A Rede Globo ontem, ela mudou a política de comunicação desse tipo de fato, era restrito a uma divulgação do nome, uma única divulgação e a divulgação de uma única vez o vídeo. Agora é zero vezes o nome, zero vezes o vídeo. Agora, a gente precisa fazer uma reflexão se isso vai ser suficiente, porque não é suficiente, porque a propagação desse tipo de crime, a glorificação, a exaltação desse tipo de crime vai continuar nas redes sociais, não é, Camila? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Paulo, ontem a gente vai lembrar que não foi só a Rede Globo que teve essa atitude. O primeiro meio de comunicação que eu vi anunciando novas políticas em relação a notícias, acontecimentos, né, desse nível, foi o grupo Estado de São Paulo. Ontem, no meio da manhã, eles já emitiram uma nota avisando que eles estavam mudando as regras deles. Então, eu acho que a Globo fez, fez sim. Não sei se foi uma iniciativa 100% dela, ou se ela veio numa onda que já está acontecendo há muito tempo e não aqui no Brasil, nos Estados Unidos, os meios de comunicações norte-americanos, por conta dessas ondas de crimes, não tenho adjetivo para isso, já estão mudando, né, de não falar o nome da pessoa, não dar publicidade para aquele autor do fato macabro, dessa coisa, dessa bizarrice. Então, assim, pode mudar? Pode, porque a gente sabe que muitos desses loucos, eles estão atrás também da fama, né? A gente vive hoje um mundo em que você ter, sei lá eu, quantas curtidas no Instagram, no Facebook, YouTube, tem um outro que eu não lembro, enfim, você é famoso, né? Nossa, que tipo de fama, mas no nosso tempo, como o Avon falou, era um... Que fama é isso, né? Ser rei de Instagram? Nossa, bela porcaria. Então, eu acho que, assim, você não dá o nome, você também não está dando essa fama que a pessoa quer, um minuto de fama, a sub-sub-celebridade. É ok, é legal, mas eu acho que não é isso que vai mudar muito o que a gente tem vivido. O que a gente tem vivido é o que o Pavão acabou de falar, é a falta de educação. Quando eu falo de educação, não é do ler e escrever também, é a falta de um adulto vigiando. Criança, você não põe no mundo e larga com a tela de celular, com o iPad, com qualquer ai da vida. Não é assim, você tem que ensinar o que é certo e o que é errado. Hoje, as pessoas não sabem onde você busca a notícia de verdade. Hoje, rede social, gente, não é jornal, rede social não é um meio, não é um meio ok de você receber notícia, você tem que ler jornal. Quando eu falo ler, vão falar, essa é velha. Não, na minha época era ler do papel que chegava em casa todo dia de manhã. Hoje, não é o papel, você pode, existem os sites dos jornais, os sites das emissoras de TV, e você busca a informação ali. Então, eu acho que hoje as pessoas, justamente porque querem uma satisfação imediata, abrem uma rede social, veem que aquilo é um pouco condizente com o que ela também quer acreditar que seja verdade, ela passa pra frente. Aí vem a fake news. E a fake news, hoje, eu acho que é o que a gente tem que combater. O combater, hoje, é essa falta de informação, ou a informação errada, que é onde as pessoas estão se baseando. Olha, a Rede Globo, que mudou a política ontem de divulgação desse tipo de massacre, já houve no passado atitudes desse tipo. No século passado tinha o streaking, que era a passagem de alguém correndo num evento público esportivo, artístico, político. As emissoras de televisão deixaram de focalizar o streaking e diminuíram a prática. Na primeira metade do século passado, o suicídio era noticiado, deixou de ser noticiado. Agora, talvez, seja uma política, como a Camila disse, o Estadão, a gente citou o Globo, o Grupo Globo, deixa de mostrar o nome e imagens de massacres desse tipo, para desestimular, pelo exemplo. Houve no passado, por exemplo, a queima de um índio pataxó por adolescentes em Brasília. O caso teve grande repercussão em várias partes do Brasil. Pessoas de rua foram queimadas a partir desse exemplo. Tem o impacto da notícia, da repercussão da notícia, no estímulo, pelo exemplo, a outras atrocidades desse tipo. A Rede Globo ontem também foi notícia, pelo segundo dia, de demissões de pessoas de carreira longa, bastante conhecidas, como a Juliana Morrone, por exemplo, foi demitida. Agora, a gente falou da tristeza da pauta hoje, e é outro caso de trabalho análogo à escravidão. Uma operação do Ministério do Trabalho e Emprego apreendeu, apreendeu não, resgatou 110 trabalhadores nessa condição em Minas Gerais, na construção de uma linha de transmissão de energia elétrica. As empresas envolvidas, tem várias empresas envolvidas, mas o consórcio principal é da CETAL e da Nova Participações. Paulo, basta falar... É, mais um caso. É, mais um caso. Basta falar que, no início deste ano, 45% dos cargos de fiscalização no Ministério do Trabalho estavam vagos. Então, a gente não tinha fiscalização alguma. Não precisamos nem falar na questão do meio ambiente, na questão de várias... A fiscalização no Brasil, ela foi desmontada. Os órgãos de fiscalização foram pulverizados, eles estão em fase de reconstrução. Até o INSS foi totalmente desfeito. Todas as estruturas de concessão de aposentadorias, pensões e perícias foram desativadas nos últimos quatro anos. Lá, no início de 2019, se falava em contratação de pessoas aposentadas. Nunca foi colocado isso em prática. Só se falou. Então, a gente precisa reconstruir o Brasil. E aqui a gente precisa falar de ideologia sim. Porque enquanto a gente ficar se posicionando esquerda, direita, cima e embaixo, e a gente esquecer que o que a gente precisa é eficiência do gestor público, é transparência do gestor público, é objetividade do gestor público... E aqui eu não estou elogiando esse ou aquele governo. Enquanto a gente tiver ídolo e a gente ficar batendo palminha para político, seja quem for, antes de a gente ficar vendo competência, nós vamos continuar vendo isso. É gente escravizada, é destruição ambiental, destruição das praias, destruição de tudo. Recentemente, nós estamos aguardando várias medidas provisórias que falam sobre o Bolsa Família, salário mínimo, sobre a reforma administrativa, tudo em reforma, medida provisória. Qual que foi aprovada a única medida provisória, ainda do governo anterior, permitindo a devastação da Mata Atlântica? E para isso os nossos congressistas votam. Agora vai para o Senado. Então eu quero deixar aqui o apelo a deputados e deputadas federais, senadores e senadoras, deputados estaduais, vereadores, trabalhem, façam leis, votem as leis, parem de fazer politicagem, parem de ficar buscando like, buscando fama. Vocês foram eleitos para trabalhar, para fazer e votar e fiscalizar as leis. Então deixem de ser vagabundos e vagabundas, que o Brasil está desesperado para a gente reconstruir. Camila? Pavão fala tudo. O que eu acho que ficou muito importante, o que eu acho que todos nós, consumidores finais, inclusive, devemos passar a consultar, é a lista suja. Eu nem sabia da existência dela, eu fiquei sabendo agora. E a hora que você entra para ver o nome das empresas que já estiveram envolvidas com o trabalho análogo à escravidão, ou que estão sob suspeita, ou qualquer coisa do tipo, você fica de boca aberta. Porque são muitas empresas que a gente usa no dia a dia, sem saber disso. Então eu acho que aí também vai mais uma dica para nós, como cidadãos. Além de cobrar os nossos políticos, vamos também consultar a lista, vamos estar informados de quem são essas empresas, quais são essas empresas, para que de uma maneira ou outra a gente pare de consumir. E quem sabe assim a gente também consiga fazer o movimento de formiguinha para eles entenderem que não é isso que a gente quer, que não é isso que a gente está de acordo. E mais uma vez vem a questão do desmoronamento de valores que a gente vive hoje. A gente sabe muitas vezes que você olha um produto, você até estranha o preço dele de tão barato que está. A gente nunca pergunta o porquê, né? A gente até acha legal. Nossa, que ótimo, vou comprar porque está com preço incrível. Mas a gente tem que entender que não é mágica que faz preço de produto baixar. Mão de obra, de onde vem aquela roupa que a gente está pagando 5 reais, 10 reais, 15 reais? A gente tem que pensar também. Não é possível que você tenha uma qualidade muito alta com um preço muito baixo. Então vai aquilo que a gente sempre fala de estar consumindo produtos que podem ter sido roubados, que podem ter sido furtados, sem saber a origem daquilo. Então, mais uma vez, vale a pena a gente pensar os valores que a gente quer para a nossa sociedade, os valores que a gente quer para as próximas gerações. Então vamos também, a gente já tem o nosso papel cidadão em relação aos políticos, que eu acho que a gente faz muito mal, me incluo nisso também. E agora a gente tem que também fazer o trabalho de formiguinha. Vi que a empresa X usa mão de obra escrava, ou já usou, ou já esteve envolvida nesse tipo de coisa, vou tentar não consumir. Se é essencial, vamos tentar consumir o menos possível. Energia elétrica, tem vezes que a gente não tem opção, mas vamos tentar boicotar, vamos tentar consumir menos. Porque muitas vezes, muitas vezes não, 90% está todo mundo pensando só em cifra. Por isso que faz isso com o trabalhador. E a escravidão acabou faz tempo. No caso das vinícolas do Rio Grande do Sul, o termo de ajustamento de conduta das vinícolas, a empresa era terceirizada, prestava serviço a elas, era impossível que os diretores não tivessem conhecimento daquele regime. Houve um termo de ajuste de conduta, pagamento de indenização em média aos trabalhadores, 207 trabalhadores, de R$ 9.600. Custou R$ 2 milhões, e vai enfrentar os processos cíveis, criminais, e de outras... Outras... A indenização já foi ajustada e está sendo paga. Há, nesse caso, a possibilidade da punição do consumidor, porque eu já vi em supermercado, alguém aponta para produtos da Salton, da Garibaldi, da Auroli, e fala desse não, porque é de trabalho escravo. Embora outros trabalhadores dessas indústrias não tenham culpa dessa política que as indústrias adotaram. No caso do açúcar, a marca Caravelas também sofre essa punição. Nesse caso de Minas Gerais, são prestadoras de serviços para o governo, deveria haver uma lei que impedisse, por um tempo, de participar de novas licitações, porque é inadmissível a condição em que os trabalhadores foram encontrados, ainda que as empresas tenham apresentado uma outra versão que não combina com o alto de apreensão do Ministério do Trabalho. A opinião volta depois do intervalo, bem rapidinho. Voltando com a opinião litoral desta quinta-feira, quinta-feira santa, foi o dia em que Jesus Cristo instituiu a Eucaristia, né? Foi preso, né? É a véspera do julgamento, do julgamento, é o dia da prisão. A crucificação. Mas na última ceia, a Igreja Católica adotou aquela prática da última ceia, que é a prática da Eucaristia, o pão e o vinho, né? Dividir. Que aí viram as piadas, né? Tem uma série de piadas que fazem, mas é um dia... Acho que é um período de reflexão independente da religião, da fé de cada um. Então, eu acho que é aquela coisa que a gente tem que pensar é o bem, não importa quem, né? É, a Semana Santa, o país já foi mais católico do que é hoje, outras religiões avançaram, principalmente evangélica, e deixou de haver tanto a quinta-feira santa, ela passou a ser uma quinta-feira que a gente já não chama tanto de santa, embora seja, como deixou de haver a Pascuela, né? Que era a semana posterior à Páscoa. Agora tem Chocolatela, né? Que é a semana posterior à Páscoa. Comércio, né, Paulo? É aquela tal história. Se o Dia dos Namorados, o pai do ex-governador João Dória inventou o 12 de junho, no mundo todo é São Valentim, só no Brasil tem um 12 de junho. E aqui no Brasil a gente... Foi o pai do João Dória que inventou? Foi, ele fez uma campanha publicitária que pegou, não tinha. Então, assim, ele acabou com São Valentim e foi para 12 de junho. É a mesma coisa na Páscoa, Paulo. Eu vejo o seguinte, se a pessoa não... Sabe, esse comércio... Ah, legal, você pode dar... Embora assim, por exemplo, aqui em Santos, 30 graus você comprar um ovo de Páscoa, é legal, é maravilhoso, mas não é a mesma coisa que no Natal você vestir de Papai Noel, né? Mas, Pavão, come o ovo de Páscoa no ar-condicionado, não é isso? Não é isso, Camila? Você já ganhou o ovo de Páscoa? Olha, esse ano eu espero nem ganhar, porque, gente, que preço é esse? Eu sou chocólatra, amo chocolate, mas eu estou assustadíssima com os preços dos ovos. Eu fui ver para comprar dois de criança, que eu sempre dou, esse ano, se a criançada quiser, vai ser barra de chocolate, porque está difícil. Os que trabalham presencialmente aqui no Sistema Costa Norte ganharam um ovo de Páscoa do Sistema Costa Norte. Agora, você, que é a distância, a gente não tem como mandar o ovo ainda virtualmente. Não, pode mandar pelo Pavão. Ele mata para mim. Desculpa, mas não vai chegar. Se mandar pelo Pavão, não chega nem na casa dele. Não chega nem na minha casa, Camila. Ele já come no caminho. O ex-presidente Jair Bolsonaro prestou depoimento ontem na Polícia Federal por três horas sobre a questão da joia saudita, joias e armas também, né? Há três conjuntos de joias, há armas que foram devolvidas, ao que se saiba. Houve uma tentativa de resgate dessas joias que foram apreendidas pela Receita Federal. Oito tentativas. Oito tentativas. Que há crime, não há nenhuma dúvida. Resta saber, ele disse que não sabia de nada, que só soube um ano depois. Agora, tem tentativas com o papel do gabinete da presidência da República, dando ordem para liberar as joias, mandando oficiais, um oficial da aeronáutica num avião de Brasília. Ele disse que não sabia de nada. O ex-presidente Lula tem até uma música, né? Daquele cantor e compositor Boca Nervosa, que diz assim, não é nada meu, o sítio não é meu, o de Atibaia, o triplex não é meu, e aquele filho milionário também não é meu. Nada era dele, né? O Bolsonaro também está dizendo que não sabia de nada. É, oito tentativas de tirar as joias, ele não sabia de nada. Enfim, Paulo, o que eu falei anterior, no bloco anterior, é o que eu repito. As regras precisam ser fixas e muito rígidas pela transparência. Favão, como diria o Arnaldo César Coelho? A regra é clara. A regra é clara. Tem que ser transparente. Qualquer gestor público precisa justificar por que se coloca em sigilo este ou aquele. E eu não estou falando só do anterior. O atual presidente Lula também já está começando a colocar um monte de coisa em sigilo. Então, a gente precisa ter regras de transparência, regras muito rígidas que ninguém de plantão possa mudá-las. A gente não pode mais ficar nesses entendimentos. Infelizmente, o ex-presidente, ele precisa de um acompanhamento médico, porque existe a assinatura dele em diversos pedidos, inclusive o recibo final. E pior, no mesmo momento que ontem ele estava prestando depoimento, o auxiliar de ordens em São Paulo estava falando exatamente que cumpriu ordens diretas dele. Então, assim, se o ex-presidente gosta e continua vivendo numa mentira, o problema é dele. Eu espero que as nossas instituições funcionem com ele e com quem quer que seja, que fique claro isso. A gente precisa ter confiança nas nossas instituições e não podemos mais ter tanto no judiciário. Hoje, seu Alexandre de Moraes, porque hoje a sociedade está até falando, olha, ele está fazendo o certo. E se a coisa fosse para o outro lado? Ninguém nessa república pode ter tanto poder numa única mão. Todos precisam estar subordinados à legislação e a regras muito rígidas. Nós estamos vendo isso com o Banco Central. Ah, mas o executivo está se pegando com o Banco Central. A autonomia do Banco Central está mostrando que não se pode politizar a política. Ah, mas os juros estão altos. Então, precisamos ter regras rígidas para não avançar com a inflação. A mesma coisa, quer dizer, você ganha um presente de 16 milhões e aí o Bolsonaro diz ontem na Polícia Federal que mandou tirar para não ir a leilão porque seria uma vergonha internacional. vergonha internacional é quebrar o cavalo com joias dentro como o ministro do então ministro das Minergias fez, como os seus auxiliares de ordens foram pegar. Então, vamos deixar de ser hipócrita? Vamos deixar de fingir que a gente não está sabendo qual é, que o certo é certo é errado é errado? Então, assim, ele não sabia de nada, poupou a mulher, o presente era para ela e as joias estavam com o piquê. Ah, desculpa, ex-presidente Bolsonaro. O senhor pode falar isso por cercadinho, mas, gente, chegou, né? Chegou. Camila, está conectada? Estou, estou conectada. Estou rindo aqui, né? Porque são histórias fantásticas, fantasiosas, é muito, eu não sei, não sabia, nunca vi. Me lembram aqueles macaquinhos que eu adoro, que um é assim, outro é assim e tem o aqui. Então, eu acho que, assim, o ex-presidente ainda vive nesse mundo de fantasias e de... Porque eu nunca ganhei um presente que eu não soubesse. Aqui na minha casa, até onde eu sei, né? Estou brincando, mas eu sei, não tem nada que seja produto vindo de ato corrupto, de ilícito, de nada. E eu acredito que na casa de todo mundo seja assim. Você não tem escondido presentes que você não saiba, você ganha e não saiba, adoraria de repente abrir uma gaveta e encontrar milhões de joias que eu ganhei de alguém. Mas não é assim a vida, né? Quando a gente ganha alguma coisa, normalmente, inclusive, quando são autoridades, existem cerimônias, porque eles gostam, inclusive, de mostrar que estão dando, mostrar que são generosos. Então, certamente, não foi aquele presente que veio através do pavão, ovo de pássula, que não chegou. Então, certamente, as joias vieram direitinho. A gente falou no primeiro bloco sobre o massacre na escola em Blumenau, na creche, sobre o massacre que houve na semana passada na escola em São Paulo, uma professora assassinada, três feridas, colegas, alunos também feridos, são dez ataques desde agosto, desse tipo no Brasil, são 24 desde 2002, é uma escalada de violência crescente. Aqui na nossa região, foram registradas ameaças em escolas públicas, em Guarujá, em Praia Grande. Em Praia Grande, o adolescente que fez ameaça foi apreendido. O governo de Santa Catarina tinha um plano de prevenção de violência nas escolas, pronto, que ainda não foi colocado em prática. O governo Lula, ontem, criou um grupo de trabalho para prevenir, para combater a violência em escolas. Mas, na verdade, essa prevenção, esse combate, parece praticamente impossível. A pesquisadora até uma vinha da Unicamp, que trabalhou no levantamento do número de casos desse tipo desde 2002 no Brasil, e desde agosto são 10 desse tipo, ela falou, a gente sabe que vai acontecer, mas não sabe onde nem quando. Talvez um exame rigoroso das redes sociais possa detectar alguma coisa. E vale a pena, porque se um massacre for evitado, todo o trabalho já vai ter valido a pena. mas parece impossível anular esse tipo de ocorrência, Pavão. Então, Paulo, a questão é, parece impossível, mas não é. E a gente não pode se deixar vencer antes de começar a caminhada. Não, se um for evitado, já valeu a pena todo o trabalho. demorou essa força-tarefa para ser reunida. Isso já devia ter sido feito. Os estados precisam se reunir, as prefeituras precisam se reunir, os pais, os mestres, toda a sociedade precisa se levantar. A gente não pode se conformar com esse tipo de coisa. A gente não pode aceitar como algo ah, ocorreu. Não pode ocorrer. O que a gente precisa fazer? Sabe? Câmeras adiantam? Tornozeleira eletrônica adianta? Sim, não, muito pelo contrário. Então, a gente precisa começar a discutir a doença social. Você estava falando no início do programa da pessoa lá que botou fogo num ônibus no Rio de Janeiro. tem uma pessoa que foi com 80% com o corpo queimado. Uma criança. Uma criança. Aí foi preso. E agora está com doença mental. Então, a gente precisa começar a ver as doenças mentais, elas são uma realidade. A pessoa não está triste porque ela está triste, ela pode estar depressiva. A pessoa pode estar com problemas, ela deve ter defeitos, ela deve ter alguma necessidade especial. e as famílias precisam começar a abrir essas caixas de Pandora porque o que a gente vê é muito pai, mãe e familiar botar para baixo do tapete problemas de dentro da casa, com drogas. Esse assassino lá de Blumenau já tinha esfaqueado o padrasto. Ele já tinha sido detido por consumo de drogas. Esfaqueado um cachorro também. Exato. E ele estava com uma moto. Não consta que ele tinha emprego. Não consta. Então, a gente precisa começar também a assumir as nossas culpas dentro das nossas casas. Porque a gente precisa parar aqui no Brasil que o vizinho sempre é o feio. Que o vizinho sempre é o problemático. Que nunca a gente tem problema dentro de casa. Sabe? Que as pessoas fingem que não estão. E principalmente, família é quem educa. Escola ensina. Enquanto a família continuar delegando a educação para a escola. É isso que a gente vai continuar acolhendo. Camila? Eu acho que a gente vai também um pouquinho além que é da questão de aceitar também que as doenças mentais existem. E não são vergonhosas. Você não é... Não deve ser marginalizado por ter qualquer doença mental. A gente sabe que há quanto tempo já a gente vem falando que a depressão é a doença do século. Então, eu acho que também está na hora de cair em alguns preconceitos de que o doente mental ele é o louco. Ele é sempre aquele que vai causar o problema. Não. O doente mental também tem que ser acolhido para que ele não cause o problema. Não é porque existe a doença que ele vai causar. Eu acho que mais uma vez a gente está com os valores totalmente invertidos. A gente não aceita que passaram-se anos o corpo humano mudou. Não sei se eu posso usar essa palavra. A gente teve uma pandemia que foi muito severa para a saúde das pessoas. Então, a gente tem que passar a focar no lugar certo. Por que adianta agora sair uma verba alta para a questão de segurança? Então, arma todas as escolas. Vamos colocar polícia armada. Isso e aquilo e aquilo. a gente está tratando problema, não. A gente está tratando uma possível consequência do que pode acontecer. Então, não é muito mais fácil a gente investir na saúde e na educação que a gente vai estar prevenindo de verdade o ataque porque é uma coisa que está difícil é porque a violência só gera mais violência. Então, aquela criança que é surrada em casa ela aprende que o problema vai sempre ser resolvido na surra na mão no braço no tiro aí ela tem um aborrecimento na escola o que ela faz? Vai na mão vai no tiro vai na pancadaria Então, eu acho que os valores sociais estão de ponta cabeça a gente precisa de começar do zero e começar na saúde e na educação a gente fala da segurança sim precisamos muito da segurança mas precisa ver se o exemplo de agora só injetar verba na segurança nas escolas é o que funciona ao meu ver não é porque eu estou fazendo o que? Eu estou cada vez mostrando que o doente mental na questão da saúde não tem o tratamento o exemplo que vem de casa como o pavão falou não está vindo então os pais ai meu Deus aconteceu a culpa é do outro a culpa é do outro mas que exemplo aquele outro teve e que exemplo você está dando dentro da sua casa fica com a gente que a opinião volta rapidinho depois do intervalo voltando com a opinião litoral agora é o último bloco participam nesta quinta-feira analisando as notícias com você a Camila Morim advogado o Marcelo Pavão advogado e jornalista Pavão o ministro Ricardo Lewandowski deixa o Supremo Tribunal Federal na próxima terça-feira é um ministro com uma passagem bastante polêmica foi indicado pelo ex-presidente Lula lá atrás durante os mandatos é do Lula né a indicação não da Dilma né foi do Lula foi do Lula e ele antecipa um pouquinho ele fala que a aposentadoria compulsória aos 75 anos é chamada de expulsória fez 75 anos sai fora do Supremo ele antecipa um pouquinho você tem um palpite em relação ao substituto porque o ex-presidente Lula aliás o atual presidente Lula ele andou ensaiando uma indicação do advogado responsável pela anulação dos processos dele o Cristiano Zanin mas parece que a repercussão não foi boa e ele recuou dessa ideia Pavão olha Paulo eu eu torço muito muito mas muito mesmo e nada a ver com a com a competência e com a reputação e com a experiência do doutor Cristiano Zanin mas eu torço muito para que ele nunca seja a escolha do presidente Lula eu não posso aceitar que o advogado particular dele seja nomeado para o Supremo é a mesma coisa que o Bolsonaro nomeasse o Assef o advogado dele eu não posso aceitar esse tipo de coisa porque você precisa é colocar as melhores cabeças no tribunal eu torço muito o ministro Lewandowski que tem alguns juristas ele andou fazendo lobby que eu também acho errado se você quer sair pega tua malinha e vai embora e eu torço para que a escolha seja eminentemente técnica como por exemplo eu posso citar o ministro Edson Fachin que foi indicado pela ex-presidente Dilma e foi o principal algoz do PT porque ele era o responsável pelas decisões da Lava Jato inclusive pela polêmica anulação do processo do atual presidente Lula na época ex-presidente e outra coisa eu como advogado sou totalmente contra eu acho que em algum momento da história serviu eu não aceito mais essas indicações do quinto constitucional ou indicações políticas na minha modesta opinião e aqui eu falo por mim eu entendo que chegar à Suprema Corte deveria ser uma eleição de pares dos tribunais tipo um concílio como se faz com o Papa sabe os outros ministros das cortes superioras fariam uma congregação e elegeriam o ministro do STF não há mais espaço para a escolha política tal qual o júri popular Paulo hoje quem é que vai para um júri popular sem saber se vai condenar ou não não é mais como antigamente hoje as pessoas já estão com opinião formada então acho que tem que acabar com essas nomeações políticas tem que acabar com essa paridade nomear ministério público nomear advogado desembargador eu sou contrário a isso tinha que ser concurso público e carreira judiciária para efetivamente chegar à Suprema Corte homens e mulheres e ou com absoluta competência escolhido por eles para os cargos superiores tem que acabar essa indicação política tem que acabar e no Brasil outra coisa que precisa acabar é a reeleição principalmente para o executivo e limitação para a reeleição do legislativo a gente não pode ter mais profissão juiz não prestou concurso o Toffoli bombou duas vezes para concurso para juiz e está lá foi até presidente da Suprema Corte não pode isso é uma excrescência Camila eu gostei da ideia do pavão fecha os ministros das cortes superiores no castelo igual fazem com os cardeais lá na Itália e só eles só saem de lá depois que tiver fumaça branca ixi Paulo aí eu acho que a gente vai morrer nossos filhos vão estar aí e não vai sair a tal da fumaça branca porque infelizmente a gente tem um judiciário muito influenciado pela política tanto que a gente vê agora a possibilidade a a ideia né do advogado pessoal do presidente ser colocado na corte superior o que como o pavão disse pra mim também é um absurdo o judiciário eu acho que todo o sistema que a gente vive hoje tem que ser meritocracia não tem que ser indicação e daí que você tem o sobrenome XPTO e daí que você trabalha pro fulano ciclano ou beltrano a gente tem que tá no judiciário a gente tem que lembrar que é o símbolo da balança tem que ser uma coisa equilibrada você tem que tá ali por competência não porque você tem um pezinho de amizade com alguém ou um pezinho de trabalhar com outro tudo tinha que ser meritocracia mas infelizmente as regras no Brasil não são assim eu espero que venha alguém muito competente não consigo chutar nenhum nome também mas que venha alguém imparcial e que apesar de ser indicação essa coisa esquece no dia seguinte que você foi indicado e trabalha pra gente não trabalha pro político não o Brasil tá precisando de gente trabalhando para o Brasil e não pra nomes com sobrenomes e cargos políticos olha o governo Temer instituiu uma política de paridade internacional do preço do petróleo fora do Brasil e praticado dentro do Brasil por conta de todos aqueles escândalos na Petrobras prejuízo que a empresa teve e os acionistas tiveram também isso foi um absurdo porque perdurou durante todo o governo Bolsonaro com o combustível muito alto pro consumidor brasileiro o Bolsonaro ficava bravo trocava o presidente da Petrobras a situação continuava igual não houve uma mudança de política de preço da Petrobras houve a redução dos impostos estaduais do ICMS no último ano ano da eleição e aí o preço do combustível caiu um pouco no mercado internacional os países produtores de petróleo do Oriente Médio reduziram a produção o barril vai subir já está subindo de preço e vai subir mais e isso aí pode afetar novamente o consumidor brasileiro o governo Lula planeja uma mudança na política de preços dos combustíveis no Brasil agora essa situação é mexer num vespeiro a coisa é muito complicada e a gente não sabe o que pode sair daí Pavão então mas ontem eu fiquei muito contente com a pronta resposta da Petrobras o ministro em entrevista ao vivo ontem na Globo News falou olha vamos mudar porque tem e fez o discurso político vamos mudar vamos ter que fazer um preço pensando na população imediatamente a Petrobras divulgou uma nota falou não não será feito assim temos regras rígidas transparentes e objetivas para fixação de preço imediatamente o mercado já deixou o assunto de lado é isso que a gente precisa é transparência e clareza no que vai ser feito não adianta a gente fazer mais bravata o ministro das minas de energia estava querendo fazer discursinho e para ele ser palestrinha então ele sai de lá porque o mercado não está mais sujeito a esse tipo de coisa e ontem eu gostei Paulo desse gatilho que a Petrobras deu pronta a resposta e que o ministro pense antes de falar mais besteira Camila que todo mundo pense antes de falar mais besteira né Pavão porque nosso ouvido como dizem não é pinico e está difícil agora vem de novo notícia em relação ao Banco Central o Lula dizendo isso aquilo que vai fazer que vai deixar de acontecer agora acabei de receber uma notícia aqui que ele está de novo falando que a viagem para a China pode mudar tudo podem mudar percentuais pode mudar a economia do Brasil estou até ansiosa para ele logo para a China para a gente ver o que vai acontecer na hora que ele voltar chegamos ao final do Opinião Litoral desta quinta-feira véspera da sexta-feira santa do feriado agradecendo a participação do Marcelo Pavão como comentarista também a participação da Camila Morim como comentarista o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte agradecendo principalmente a você que acompanhou a gente mais essa edição até amanhã feriado nesse mesmo horário de 15 para 1 e um ótimo feriado um ótimo final de semana que já começa a partir da noite de hoje um ótimo final de semana para você um ótimo final de semana e aí um ótimo final de semana